Alô galera, tamo começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resuminho diário de notícias de tecnologia que saíram lá no site. A gente hoje vai falar de Windows Phone, do novo mensageiro da Google e também de Fake News. A data histórica do dia é sobre um precursor que não deu certo das chamadas de vídeo. Tá curioso? Primeiro, bora pras notícias. A Google vai tentar de novo emplacar um aplicativo de mensagens. Dessa vez o serviço se chama simplesmente Chat. Esse novo produto vai competir, tendo como grande arma ser um substituto direto para o SMS. A Google tá investindo no padrão RCS de envio de mensagens via telefonia e até já conversou com várias fabricantes e operadoras para embutir esse serviço. O Chat funcionaria por padrão dentro do app de mensagens de texto no próprio Android, o que significa que ele não dependeria de uma conexão com a internet para mandar mensagens e nem exigiria o download de um arquivo novo para funcionar. Essa tentativa de padronização vai buscar principalmente o mercado dos Estados Unidos e a Google sabe que a tarefa de brigar com o WhatsApp, por exemplo, em certos países como o próprio Brasil vai ser muito difícil. Aliás, o Chat pode significar também o fim do Google halo, aquele aplicativo de mensageiro que pode ser descontinuado em breve. O desenvolvimento em torno de melhorias para ele já teria sido encerrado. Por enquanto, ainda não há uma previsão nem de anúncio oficial ou de lançamento do Chat. E o Windows Phone tá cada vez mais próximo de encerrar definitivamente as suas atividades. Tem gente que acha que ele já acabou, tem gente que acha que ele tá vivo. O Windows Phone mantém uma base fiel de funcionários, mas o suporte e a continuidade da marca tá cada vez mais ameaçada. A má notícia da vez é que os estoques de aparelhos com Windows Phone embutidos estariam muito perto do fim ou já teriam sido finalizados. Os últimos modelos que ainda podem ser comprados no site oficial foram dados como esgotados na noite de ontem, o HP Elite X3 e o Alcatel Idol 4S. Isso significa que pra encontrar aparelhos com sistema operacional móvel só em lojas que ainda tem o estoque próprio ou então usados. Vale lembrar que alguns rumores sobre a retomada desse mercado pela empresa não paravam de sair há algum tempo, anos inclusive, mas agora deram uma esfriada. O LG G7 ThinQ está cada vez mais próximo do anúncio e surgiu uma novidade sobre o seu funcionamento. Segundo novas informações, o smartphone da sul-coreana terá um botão físico mesmo dedicado inteiramente pro Google Assistente. Segundo o site CNET, o top de linha terá um botão no lado esquerdo pra você acessar a assistente pessoal da Google imediatamente e mandar um comando pra ela, enquanto o botão físico de energia vai pro lado direito. A ideia deve integrar ainda mais a LG com o Assistente e dispositivos de internet das coisas pela plataforma ThinQ. Vale lembrar que a Samsung fez algo parecido com a Bixby no Galaxy S8 e o público odiou a ponto da Samsung permitir que você desabilitasse ele. Além disso, surgiu na rede também o codinome do LG V40, que deve ser o sucessor direto do LG V30S ThinQ, lançado na MWC 2018 em fevereiro. O apelido dado pela equipe de desenvolvimento é Storm ou Tempestade, e ele deve apresentar mais novidades do que o normal, já que essa última geração foi só uma atualização de inteligência artificial. E uma das maiores ironias desse mercado de tecnologia deve continuar por algum tempo. Olha só, a Apple não consegue se livrar da rival Samsung e vai continuar dependendo dela pro fornecimento de telas pros novos iPhones. Segundo o The Wall Street Journal, a maçã deseja se tornar mais independente ou achar um parceiro diferente de uma das suas maiores concorrentes pro setor de displays. Só que não tá nada fácil. A LG, por exemplo, que é uma das interessadas, estaria com problemas de produção e não conseguiria atender a demanda do final do ano, que é quando a produção de novos iPhones é bem mais intensa. A Samsung já lucra demais por conta das demandas da Apple pra displays OLED do iPhone X, e como tem a experiência pra fazer exatamente o que a maçã quer, deve ser escolhida por mais um ano. Os grupos de família no WhatsApp não são só lugares de briga e mandar bom dia. Eles também são o principal meio de disseminação de notícias falsas. Quem afirma isso é uma pesquisa recém-lançada pelo monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo. O estudo envolvia um questionáriozinho online que foi respondido por 2.520 pessoas e focou no caso da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês. Montagens, alegações e notícias sem qualquer embasamento e feitas só pra manchar a imagem de Marielle foram muito compartilhadas. O resultado mostra que grupos da família concentram sozinhos metade das ocorrências de boatos mal intencionados. E só bem depois vem grupos de amigos, colegas de trabalho e categoria outros. São duas as hipóteses. Pode ser apenas que existam mais grupos de família do que esses outros, aí o resultado precisa ser melhor estudado porque seria maior mesmo. Ou o ambiente familiar e íntimo de um grupo de família deixa as pessoas mais seguras com maior liberdade pra compartilharem conteúdos especulativos e sem medo de julgamento. Vem cá, você sabe qual que é a câmera mais rápida do mundo? Eu não tô falando de captura em frames por segundo, velocidade, do obturador, nada. Mas sim do que que tá movimentando ela. A empresa de filmagens Inclean Dynamic Outlet divulgou alguns materiais da câmera mais rápida do mundo, que fica, olha só, em cima de uma Lamborghini Huracan. A câmera é uma Red Epic 8K de 600 mil dólares e o carro custa um terço do preço da câmera. Usando um conjunto avançado de estabilização, o equipamento é capaz de filmar imagens perfeitas, mesmo a 320 km por hora. Ela superou a Ferrari 458 Itália, que era a detentora anterior do recorde e foi usada nas gravações do filme Need for Speed. E em 20 de abril de 1964, era realizada a primeira transmissão transcontinental via Picture Phone. A chamada foi entre Nova York e Anaheim, na Califórnia. E se você não faz ideia do que é um videofone, fica tranquilo, porque essa é uma tecnologia que fracassou faz algum tempo. Ele era um aparelho que tinha um telefone de gancho e também um pequeno monitor acoplado, permitindo chamadas com videotransmissão e uma qualidade que não era tão boa assim. Pois é, ele é tipo um avô do Skype, do FaceTime e tudo mais. A operadora norte-americana AT&T e o Bell System eram os principais responsáveis pelo projeto e várias fabricantes de renome da época começaram inclusive a experimentar com essa tecnologia e lançar aparelhos, como a Ericsson. A cidade de Chicago chegou a experimentar o Picture Phone comercialmente, mas não adiantou, viu? O negócio não decolou e foi descontinuado por ser estupidamente caro em termos de equipamento e ligação. Era pouquíssimo tempo a uns preços exorbitantes e pouca gente viu utilidade para aquilo na época. A AT&T tentou de novo nos anos 90 e de novo fracassou. Hoje as videoconferências e videochamadas são super comuns, então não dá para dizer que o Picture Phone era o produto certo, mas que nasceu na época totalmente errada. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. Eu vou pedir para você deixar aquele joinha no nosso vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se você não é inscrito, toque no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado. E não se esquece de acessar lá o site do Tecmundo, porque essa e muitas outras notícias já estão lá. Até a próxima!